Estamos de volta com o programa no ar, eu queria lembrar você do nosso e-mail de contato que é o fvanute.com.br Através do nosso e-mail você pode dar dicas do que você quer ver no nosso programa, se você gostou do programa de hoje, de outros programas que passaram por aqui. A sua participação é importantíssima para que a gente possa cada vez mais aprimorar os nossos trabalhos, as nossas matérias. Então, participa, manda mensagem para a gente, adiciona o programa no ar no seu Facebook, adiciona Fernanda Vanucci no seu Facebook. Vamos aí dividir informações, experiências da semana. Bom, eu queria agradecer muito, essa semana eu tive a oportunidade também de estar num projeto muito bacana, capoeira inclusiva. Nós estivemos lá, fizemos a matéria, foi um momento realmente muito especial, onde a gente para para refletir realmente tudo aquilo que a gente reclama durante o dia, como é besteira. Tem coisa muito mais importante para a gente pensar. E você vai conferir um pouquinho desse dia tão especial, capoeira inclusiva. Nossa, capoeira, tudo, tudo. Ele desenvolveu na fala, que ele tem dificuldade na fala, ele consegue cantar as músicas. Então, na parte de coordenação motora, na parte de entrosamento com as outras pessoas, sabe? Então, maravilhoso, ele adora. Olha, para você ver, ele adora futebol, mas ele deixa de jogar o futebol, deixa de assistir futebol para fazer a capoeira. Então, quer dizer que a capoeira, né? Ele adora, adora, adora. E o professor também é muito incentiva, sabe? Corre atrás para eles das coisas. É muito bom, muito bom. É vida para eles, né? Porque isso para eles é, todo dia é uma experiência nova, conhecer gente nova, né? Para o meu, acho que para todos, é vida. Eu acho que a evolução dele está na sociabilidade, está no equilíbrio, na criatividade, na descontração de forma geral. Porque eu digo, fazer capoeira é você ser criança, uma criança ordenada, né? Uma criança onde ela tem a preocupação, não só dela, mas se preocupa com os outros, né? E ao mesmo tempo, não existe uma disputa, existe um desafio dela com a outra para que esteja, que atinja o mesmo objetivo. Então, isso é muito importante. A capoeira é uma arte para mim e para todo mundo. E que todo mundo venha participar de todos os eventos que a gente faz. E para todo mundo venha mostrar para a gente que a gente faz o carinho para vocês, jogar esse capoeira para vocês mesmo. Bom, eu vou bater um papo com o proprietário da Coquimbs, o Felipe, que hoje está aqui no terceiro encontro de capoeira inclusiva. A Mestre Cícero convidou uma parceria muito sadia e deve ser muito gostoso quando as fronteiras do trabalho se rompem e você pode ir para a rua fazer um trabalho como esse, né, Felipe? É, assim, é muito satisfatório você ver que está ajudando e não é ajudando. Na verdade, é fazer um dia feliz de crianças e pessoas especiais. A gente tem um projeto que chama Pizza na Creche, que todo mês a gente vai numa creche para fazer isso, para fazer um dia feliz e oferecer, às vezes, o que as pessoas não têm, não podem. Enfim, e é muito, eu fico muito feliz. Então, a responsabilidade social já é um projeto da Coquimbs, isso já é questão de ordem lá dentro. E a pizza cai na graça de todo mundo, né, e a pizza da Coquimbs, que é maravilhosa, é melhor ainda. É, as pessoas, às vezes, não acreditam. Quando olham e veem o próprio proprietário fazendo, meu, vai ter pizza da Coquimbs e tal. E, meu, é isso aí. Muito legal. Coquimbs, que é uma pizzaria tradicional da nossa cidade, de Santos, e eu acho que isso agrega realmente valores à marca. Pizza Coquimbs, alegrou aí, a galera tava. Agora eu, que não sou de ferro, também vou comer um pedacinho. Foi a convite da Carla Camargo, proprietária da Menina Flor, que a gente veio hoje prestigiar esse evento belíssimo, proporcionando, né, pra crianças especiais uma tarde muito diferente, e que é o seu marido, que capitania tudo isso, terceiro encontro de capoeira inclusiva. Carla, você tava me falando, você já convive com isso há muito tempo, o começo foi um pouquinho difícil. Hoje, vocês, o seu olhar já tá um pouco mais acostumado, mas ainda deve ser muita emoção, né? Ah, é sim, Fernanda, é uma emoção, assim, indescritível mesmo. A gente vai acompanhando, né, essas crianças, assim, pra lá de especiais, e cada vitória que a gente alcança, né, é um movimento. Eu vou no embalo do Cícero, né, porque o trabalho mesmo é dele, ele que é o profissional, e eu entro com carinho, e a gente vai acompanhando, né? É uma coisa maravilhosa mesmo, e esse evento, assim, ele tem ficado, é o terceiro, né, então ele tem ficado cada ano mais, assim, atraindo as crianças mesmo, né, e eles têm as aulas aqui no Rebouças, é a participação da Prefeitura, né, então quem quiser, tiver interesse em alguma coisa, pode vir direto aqui na SEMES, pra saber dos horários, é tudo gratuito, é inclusão mesmo. E vamos ver a imagem, né, tá muito, muito, muito lindo. Música Música